Cheia de ritmo e movimentos bem compassados, a dança afro representa as raízes culturais de um povo. A dança afro vem trazendo toda a nossa ancestralidade, né? E ela trabalha muito a cultura, então eu acho que é importante para as pessoas conhecerem, porque muitos lugares que eu passo não tem, sabe? As pessoas não conhecem. Aqui em Roraima, por exemplo, tem pouca dança afro, né? E aí eu acho que é muito importante a gente trazer, porque eu tenho uma companhia de dança afro, chama Iriocam, lá no Rio de Janeiro, que é a nossa sede, mas eu estou viajando pelo Brasil e pelo mundo, né? Para poder levar a minha arte, que não é só com a cultura afro, mas também com a cultura circense, que eu também vou dar umas aulas de acrobacia aérea, de acroyoga. E a dança afro, ela é importante porque é a nossa raiz, né? Pelo menos para mim, assim, eu acho que é a minha base, a minha raiz, é de onde eu tiro a minha força, assim. Então eu acho que é uma coisa que vem natural, entendeu? Do brasileiro, porque a dança afro, ela é afro, mas ela já foi modificada aqui, né? Conforme a nossa história. Então a dança afro que eu dou, ela é afro contemporânea e afro-brasileira, ela não é afro-tribal, né? Quem tentou pela primeira vez, gostou. É a primeira vez que eu participo da dança aqui na Casa da Capoeira, mas eu já tenho experiência com a dança afro, assim. A gente já fez alguns espetáculos aqui na casa mesmo, em que a gente tem um parceiro, que é o Tatá Boculê, que carrega toda essa coisa da dança e da religião, né? Africana. Então, super importante, tem tudo a ver com a casa e eu fiz questão de prestigiar. Estou meio destreinada, mas foi super bom, é puxada a aula dela, mas tem muito ritmo. E ritmo tem a ver com a nossa cultura, né? Nós somos vários ritmos, então super aprovado, gostei muito. As vantagens para o corpo são inúmeras. Ela é muito aeróbica, é muito... fortalece todos os músculos. E a dança afro, na verdade, ela é muito... como que eu posso dizer? Ela trabalha de uma forma que não é localizada, né? Você não está ali fazendo uma malhação, mas ao mesmo tempo você está fortalecendo coxa, abdômen, porque você tem que dar muita força para poder dançar. Você pode ver que os alunos estão todos pingando e a gente fez uma hora e meia de aula e já ficou todo mundo cansado, porque ela é muito aeróbica. Ela é boa para a respiração, fortalecer os músculos. E, na verdade, todos os tipos de dança é bom para o astral, para tudo, né? Assim, é importante, é bom. A Thayne treina a modalidade há duas semanas e pretende continuar. Primeira vez na minha aula, eu estava tão tensa e quando eu comecei, ela me ensinou passos, né? Eu saí leve, relaxada. Por mais que a gente soe, né? Mas a gente trabalhando o corpo, a gente fica até mais. Eu estava, tipo, sedentária, sabe? Aí, quando eu fiz a primeira aula, foi de boa. Aí, quando foi a segunda, que foi aqui, entendeu? Aí, foi melhor ainda. E aí, foi melhor ainda. E aí, foi melhor ainda.